A vida da pastora Jô é um exemplo de amor e dedicação ao próximo. Em Teixeira, há 35 anos, ela lidera projetos sociais há 25 anos, contando com o apoio de empresas locais. Seus eventos, como o Dia das Crianças, oferecem não apenas doações, mas também diversão e afeto para a comunidade. Além disso, ela promove iniciativas como o Natal Sem Fome e o Culto das Famílias, demonstrando seu compromisso com o bem-estar e com a união. Como pastora da Igreja Assembleia Missionária, ela também ajuda dependentes químicos, mostrando sua dedicação em promover o amor e a esperança. Por isso, agora a gente passa a palavra ao vereador Bernardo Cabral para que ele possa falar a respeito da sua homenageada. Boa noite a todos. Eu quero saudar todas as mulheres na pessoa da minha pastora homenageada, pastora Jô. Mais do que merecido, essa simples homenagem para a senhora, pelo trabalho social que a senhora vem fazendo ali no bairro Ulisses Guimarães, nem só no bairro Ulisses Guimarães, mas em diversos outros bairros e até fora de Teixeira. Não é, pastora? É como o Dia das Crianças, é o Dia dos Pais, das Mães. E pelo apoio que a senhora tem dado ali, eu tenho acompanhado, a senhora de perto e não é de hoje, há mais de 35 anos, a senhora morando em Teixeira, e há mais de 25 anos fazendo esse trabalho social, que não é fácil, depender de outras pessoas para fazer esse trabalho social, e a senhora que divide ao pouco que tem com as pessoas que precisam. Então, meus parabéns, que Deus continue abençoando a senhora, e que a senhora seja sempre essa pessoa humilde e de coração bondoso. Meus parabéns.